21 anos do meu lado, 21 anos já vivido Dei sete bolas e cinco trago, novo nem rico nem bandido Nunca passei despercebido, antes tivesse percebido Eu era jovem visionário, pena nunca gostei de livro 12 anos era baile totales, com a minha tropinha saia fugido Coisas vividas foram elementares, obrigado Deus por não ter morrido Lembro daquele cuzão que tentou, sorte dele, não ter morrido Calmo sempre, calmo sempre, fui foda uva e não é pro seu pico Linha chilena, corte dor de bico, grita bota uva pra isso que eu vivo Cara eu vivo tudo isso, minha história é meio disso Quem sorriu envolve isso, porro sou eu que digo Hoje em dia ela tá no meu pé, fala até que eu tô bonito 21 anos, várias histórias, várias batalhas, várias trajetórias Derramei sangue na minha vitória, seguindo o Black Griffith e agora E a Kenny no meu pé, a mente sempre no dinheiro Nunca esqueço quem eu sou, real cria de janeiro Porte do jacau americano, pigmentador ouro em um pivete Mano sério, eu odeio esses moços